O Santos e o Palmeiras têm interesse em Hudson. Seu contrato no São Paulo vai até o fim do próximo ano. Sua venda pode servir como um alívio aos cofres tricolores em 2021, mas valores terão que ser negociados. Os paulistas não possuem altos investimentos para compra, mas devem apresentar uma oferta em breve. Segundo informações do Transfer Market, seu valor de mercado está avaliado em 800 mil euros-euros, R$ 5.4 milhões. Os dias de eleições nos bastidores do São Paulo estão cada vez mais próximas. O mandato do atual presidente, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, se encerra em dezembro deste ano e a nova diretoria já assume o comando do tricolor em janeiro de 2021. O novo mandatário terá a missão de reconquistar títulos e estabelecer uma nova relação entre clube e torcida, que ficou extremamente desgastada devido aos fracassos nos últimos anos. Na segunda quinzena de novembro, serão eleitos 100 novos membros para o conselho deliberativo do clube, que, ao lado dos 152 conselheiros vitalícios, vão escolher o novo presidente do São Paulo. A nova diretoria também terá que restabelecer o planejamento financeiro do clube, que sofreu uma queda drástica no último balanço financeiro divulgado em 2019, apresentando um déficit de R$ 156 milhões. A dívida teve uma alta significativa se comparada ao valor do ano de 2018, em que o tricolor paulista contou com um superávit de R$ 7,2 milhões. Ou seja, a diretoria será obrigada a realizar novas vendas. Atletas que jogaram poucos, ou nem um minuto devem sair primeiro. Diniz sabe muito bem com quais jogadores deseja trabalhar e deve colaborar na lista de dispensas. Hudson, por exemplo, revelou em entrevista ao Lance, que sua situação no flúor deve ganhar novos rumos. Eu tenho contrato até dezembro, acredito que seja até automático prolongar até o final do brasileiro em fevereiro. Já houve conversas com o meu agente. Há a nossa vontade de ficar. Não depende só do Fluminense ou de mim, mas do São Paulo também. Temos um tempo ainda para conversar sobre. Tenho certeza que logo logo teremos novidade em relação a isso. O mais importante é que o Fluminense está conseguindo ter um padrão, uma agressividade.